Oi galera do canal, tá tudo bem com vocês? Pra quem gosta de Lego e também pra quem gosta de viajar Esse Lego de arquitetura de Paris é muito bonito É um modelo bem especial Ele tem um preço também muito bacana Pra você que quer um item de qualidade Pra decorar um ambiente, pra deixar um ambiente mais alegre Eu fiz até uma pesquisa de preço, tô deixando um link aqui na descrição Do preço mais baratinho que eu consegui encontrar pra esse modelo É um link de referência, quem quiser é só acessar pra poder dar uma conferida É o primeiro link Eu achei muito legal, extremamente bonito Pra quem gosta de coisas mais nerds assim como eu Eu acho simplesmente sensacional E é uma dica de presente também muito fabulosa Você tem ali diversas construções muito famosas de Paris Inclusive a Torre Eiffel com a bandeirinha na parte do topo Que eu achei também muito, muito bonito Então é um item bem especial aí Pra quem realmente gosta de mais qualidade Pra quem quer dar aquele aspecto realmente de mais alegria ao ambiente E se você trabalha com arquitetura É um item ainda mais diferente aí Pra você poder obter e deixar aí Enfeitando o seu espaço dentro do seu segmento também Então fica essa dica Espero que vocês tenham curtido Se você conhece algum arquiteto Se você conhece alguém que ama Lego E ama designer E ama construção Gente, compartilha esse vídeo com essa pessoa Acho que ela vai curtir demais aí Todos esses itens Simplesmente sensacional da Lego Essa arquitetura de Paris Então deixa seu like Aproveita pra se inscrever Ativa o sininho Compartilha aí no grupo do Whatsapp Da família, dos amigos Quem quiser conferir mais detalhes Ver mais informações É só acessar o primeiro link da descrição Gente, muito obrigado E até um próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau